Música Avisa ao carteiro que mudou de endereço E ao joanheiro as medidas dos nossos dedos Marca na igreja uma data pra janeiro E já vai pensando onde vai ficar um berço Quadro Talentos da Nossa Terra hoje com Fernando e Fabiano Eles que são sucesso, alegria pra gente também e pra quem tá assistindo Eles que são sucesso no Brasil inteiro, vieram de Londrina, no Paraná E desde 1999 é que tudo começou aí na vida desses dois irmãos Contem pra nós meninos como é que vocês decidiram Seremos sertanejos, vamos ser músicos aí Cantar por tudo quanto é canto do Brasil Então Carol, primeiramente obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite, é um prazer pra gente estar junto com vocês Então Carol, na verdade tudo a gente conta a partir de 99 Porque foi quando a gente gravou o nosso primeiro CD Mas a gente já cantava em festas de igrejas Em cima de caminhões Onde a gente conseguia abertura O pessoal deixava a gente cantar E a partir de 99 a gente resolveu profissionalizar isso E desde então não paramos Mas o nosso desejo de cantar Nossa veia artística, musical Vem muito da minha mãe Dos nossos tios também que são cantores E acho que a gente acabou herdando isso E se apaixonando principalmente pela música sertaneja Porque é o que a gente ouvia muito em casa E quem que é referência pra vocês? Porque, gente, eles já abriram shows de Chitãozinho Chororó Paula Fernandes e muitos outros sucessos aí da música sertaneja Mas sempre tem alguém que faz o coração bater mais forte No caso de vocês, quem é a dupla referência? A gente, nós somos meio... A galera fala que a gente é novo Mas a gente já é meio antigo, né? Já tem 18 pra 19 anos de carreira Então as nossas referências são do pessoal um pouco mais do passado A principal referência que a gente sempre teve foi Zezé de Camargo e Luciano A gente teve uma oportunidade de fazer uma homenagem pra eles em um programa de TV E eles foram as nossas maiores referências Mas a gente sempre gostou da música sertaneja num contexto geral A gente gosta muito de músicas, a música raiz que o povo fala, né? Teodoro Sampaio, Tchon Carreira e Pardinho, Milionários Zé Rico São grandes ídolos de Fernando e Fabiano Então a nossa raiz vem daí E vocês cantam muitas músicas românticas Queria saber de onde vem a inspiração pra tanto romantismo? Então, na verdade, Carol, a gente tem que ser honesto Nós somos bem apaixonados, né? Nós dois, né? É... a gente... na verdade, assim, eu... Da dupla eu sou o que gosta mais Puxa mais pra esse lado romântico O Fabiano, inclusive, toda vez que a gente vai gravar um CD novo Um disco novo, a gente cria esse meio termo aí Porque eu penco mais pro romantismo E ele penca mais pro mais animado, mais agitado, mais baladeiro O que é a cara do Fabiano? Agora eu fiquei curiosa O Fernando, ele tem um detalhe A gente vive na noite, mas o Fernando não bebe Não bebe nada O Fernando nunca bebeu, né? Curte bastante, mas nunca bebeu Eu gosto de tomar uma pinguinha, né? Comer o torresmo, tomar uma cervejinha gelada Então eu já sou um cara um pouco mais animado Um pouquinho mais pra frente O Fernando é um cara mais reservado, mais caseiro, né? Então ficou a parte romântica pro Fernando E eu fiquei com a parte mais animada Eu queria saber também pra vocês, de vocês Que tem tantos artistas aí pleiteando o espaço E vocês são um grande sucesso nacional, né? A dupla é Queria ouvir de vocês A que vocês agregam todo esse sucesso? Qual seria a receita pra conquistar o espaço que vocês conquistaram? Olha, isso é uma pergunta que a gente ouve diariamente Dos amigos que estão começando no mercado da música Não existe uma receita, né? Na verdade, o que a gente tem como histórico de Fernando e Fabiano Sempre foi muito trabalho A gente sempre foi muito dedicado ao que a gente faz Amar muito o que a gente faz Que a gente tem uma paixão enorme pela música E eu acho que o grande diferencial de Fernando e Fabiano Até hoje, os locais As regiões que a gente conseguiu abrir o nosso espaço E colocar o nosso nome ali É o nosso show A gente grava músicas de uma qualidade muito boa A galera curte Graças a Deus a gente tem algum sucesso Como o toque do celular Ei quietinha Paixão de faculdade Mas o nosso show é um grande diferencial A gente sempre tenta levar pras pessoas Aquilo que eles querem ver É entretenimento Não é só música Então a gente tenta levar pras pessoas Um espetáculo A gente faz algumas coisas meio teatrais No meio do show Coloca umas coisas meio malucas Que a galera curte E o diferencial de Fernando e Fabiano Acho que sempre foi esse Então a gente aliou Muito trabalho A criatividade E me contem uma coisa Vocês são dois irmãos A gente já teve irmãos aqui No Talento da Nossa Terra Cantando Como é que é essa relação? Vocês vivem grudados o dia inteiro Vocês trabalham juntos São irmãos Moram juntos também, meninos? Não, não, não Moramos até bem próximos Mas não juntos A nossa relação é boa, Carol Assim, na verdade A gente convive muito, né Por conta da profissão Então normalmente a partir de quinta-feira Em diante Que são quando começam os shows A gente está praticamente o dia todo junto Mas mesmo a gente não estando junto A gente se fala todos os dias Porque nos bastidores A gente acaba ensaiando Tirando músicas novas Tendo compromisso Gravações, programas, enfim Rádios Mas a gente tem uma relação boa Claro que, né Carol Não vamos também tapar o sol com a peneira Nós somos irmãos E temos pensamentos Somos pessoas diferentes E tem hora que não bate, né Tem hora que as ideias não batem Mas sempre discussões saudáveis E sempre por um objetivo comum Que é o bem de Fernando e Fabiano Sempre Mas acaba sendo uma delícia, né Trabalhar com o irmão Ah, é muito bom É muito bom porque a gente tem a facilidade De ter a liberdade de falar o que pensa, né Porque às vezes as pessoas Que não tem o irmão como dupla No caso de dupla sertaneja Tem um pouquinho de dificuldade No relacionamento Mas a gente já facilita Porque a coisa já dá um tapa na orelha No outro dia o pai já vem Já tá tudo resolvido, tá tudo certo Redes sociais, meninos? Sim, sim Quem quiser acompanhar Saber mais um pouquinho do nosso trabalho Pode acessar aí no Instagram ArrobaFernando e Fabiano Tem a nossa página no Facebook também Que é Fernando e Fabiano Oficial E o nosso site, né FernandoFabiano.com.br E a gente brinca Se não achar em nenhum desse lugar Carol, vai no Google E põe Fernando e Fabiano Que vai achar E o nosso telefone de contato É 1298211 8620 Pra levar Fernando e Fabiano Pra qualquer canto do país Eu li no site de vocês Que você gosta de falar bastante Falo com força Falo, se deixar Nós ficamos aqui prosinhando O resto do dia Então, bom A gente vai prolongar essa prosa Mas a gente tem que encerrar O Agro Record Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Eu te desejo Um excelente domingo Uma excelente semana Beijo E eu quero continuar ouvindo os meninos Bora lá Porque o amor é uma pérola E pérolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma pérola E pérolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Tem medo de se entregar